R7 tá tocando e as novinhas se envolvam O Thiago Borges o cara tá porra R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Bota o bucetão no revampo Novinha se envolve, novinha se envolve Joga pra lá, joga pra cá Novinha se envolve Bota o bucetão no revampo Novinha se envolve, novinha se envolve Bota o bucetão no revampo Novinha se envolve, novinha se envolve R7 tá tocando e as novinhas se envolve R7 tá tocando e as novinhas se envolve Bota o bucetão no revampo R7 tá tocando e as novinhas se envolve, novinha se envolve Joga pra lá, joga pra cá Novinha se envolve, novinha se envolve Bota o bucetão no revampo Novinha se envolve, novinha se envolve, novinha se envolve Bota o bucetão no revampo Novinha se envolve, novinha se envolve Bota o bucetão no revampo Bota o bucetão no revampo